Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto, Liga Europa, fase de grupos, temporada 2021, vamos aos resultados e já projetando a segunda rodada. Bom, grupo A tivemos Ang Boys 1, Roma 2, boa vitória da equipe italiana fora de casa, e CSKA Sofia 0, da Bulgária 0, CFR Cluj da Romênia 2, boa vitória também fora de casa do Cluj, as duas equipes ganharam fora de casa, já mais ou menos encaminhando a classificação desse grupo. Próxima rodada, prevê o jogo entre CFR Cluj contra o Young Boys da Suíça, semana que vem, e o Roma recebendo o CSKA Sofia, então o grupo está bem encaminhado. Grupo B, tivemos o Rapid Viena 1, Arsenal 2, jogo na Áustria, bela vitória do Arsenal fora de casa, e tivemos também Dundalk 1, Noruega 2, jogo na Irlanda, boa vitória também do Molde fora de casa, as duas equipes também ganharam fora de casa, estão com 6 pontos, também um grupo já começando a se encaminhar. Próxima rodada, prevê o Arsenal recebendo o Dundalk, e o Molde vai receber o Rapid Viena, quer dizer, também esse grupo, as duas equipes que venceram fora de casa, caso vençam, também já encaminham a classificação. Grupo C, tivemos o Bayer Leverkusen aplicando uma goleada 6x2 no início, uma excelente goleada, grande largada do Bayer Leverkusen, e o Raphael Bershiva de Israel venceu o Slavia Praga por 3x1 lá, Israel também banhando, jogando em casa, boa vitória nesse grupo, as equipes que jogaram em casa venceram. Na próxima rodada, o Slavia de Praga recebe o Leverkusen, precisando vencer, e o Nisse também precisa se recuperar, enfrentando o Raphael Bershiva. Grupo B, tivemos o Let's Poznan 2, Benfica 4, Benfica do Jorge Jesus, lá na Polônia, grande vitória fora de casa do Benfica, e o Standard de Liege 0, Rangers 2, também jogo fora de casa lá na Bélgica, Benfica e Rangers também largaram vencendo fora de casa, vão jogar agora em casa, também podem encaminhar sua classificação, o Benfica recebe o Standard de Liege em Portugal, no Estado da Luz, e o Rangers recebe o Let's Poznan da Polônia, o grupo também pode começar a se desenhar. Grupo E, tivemos PSV 1, Granada 2, excepcional vitória do time espanhol, da Ana Luzia, ganhando fora de casa contra o gigante PSV da Holanda, e na Grécia tivemos Paok 1, Homônia 1, Homônia do Chipre, resultado ruim para o Paok. Próxima rodada, semana que vem, prevê o jogo do Granada contra o Paok, lá na Espanha, e o PSV, não, desculpe, o Homônia recebe o PSV no Chipre. Vamos ver como é que esse grupo, como teve um empate, se desenrola na próxima rodada para ter um cenário mais claro. Grupo F, tivemos Nápoles 0, AZ Alkmar da Holanda 1, excelente vitória da pequena equipe holandesa lá dentro da Nápoles, fora de casa, e também tivemos o Rijeka da Croácia 0, Real Sociedad da Espanha 1, também outra vitória fora de casa, então as duas que jogaram fora de casa largaram na frente. A próxima rodada, prevê Real Sociedad e Nápoles, lá em São Sebastião, e o AZ Alkmar recebendo o Rijeka, esse grupo também pode ser bem encaminhado se as duas equipes jogarem em casa agora voltarem a vencer, vão partir para 6 pontos, largando muito bem. O grupo G, o Leicester, né, venceu bem, o Zoria Lohanda da Ucrânia por 3 a 0, bela goleada do Leicester, e o Braga também goleou, o AEK da Atenas também pelo mesmo placar, 3 a 0, as duas equipes jogarem em casa, largando na frente. A próxima rodada, certamente pressionado, o Zoria Lohans joga contra o Baraga, né, e o Atenas vai receber o Leicester da Inglaterra, as duas equipes bem pressionadas, tendo que reverter aí o resultado da primeira rodada. Grupo H, tivemos o Celtic 1, Milan 3, ótima vitória da equipe italiana fora de casa, lá na Escócia, e o Esparta de Praga 1, Lille 4, excepcional vitória também na equipe francesa fora de casa. As duas equipes que jogaram fora de casa venceram, largando na frente com 3 pontos, e agora jogam em casa buscando partir para 6 pontos. O Lille recebe o Celtic, né, na próxima semana, e o Milan recebe o Esparta de Praga, esse grupo também começa a ficar bem delineado. O grupo I, tivemos Vídeo Real 5, Silva Sport da Turquia 3, um jogo movimentado com muitos gols, boa vitória da equipe espanhola, e o Maccabi Tel Aviv também jogando em casa, venceu o Carabag Aguidam do Azerbaijão por 1 a 0, então as duas que jogaram em casa venceram. A próxima rodada é importante para as equipes que perderam, né, o Silva Sport vai receber o Maccabi Tel Aviv, e o Carabag Aguidam vai receber o Vídeo Real, vamos aguardar a próxima rodada. O grupo J, tivemos o Tottenham jogando em Londres, boa vitória, a goleada do Tottenham, 3 a 0 sobre a equipe do LASC, surpreendente LASC, né, e o Ludogoretti Rasgrad da Bulgária 1, Antuérpia 2, ótima vitória da equipe belga fora de casa, muito bom resultado. Na próxima rodada nós teremos o Antuérpia jogando contra o Tottenham, as duas equipes têm 3 pontos, vamos ver se alguém pula para 6, e teremos também na Áustria LASC contra o Ludogoretti Rasgrad, num jogo desesperado, as duas equipes perderam, vão precisar se recuperar, o LASC joga em casa, deve ganhar, vamos ver. O grupo K, nós tivemos Dinamo de Zagreb 0, Feio Norte da Holanda 0, 0 a 0 lá na Croácia, e na Alcha, Wolfsberg 0, Wolfsberg 1, desculpa, CSKA também 1 de Moscou, CSKA Moscou, então esse grupo ficou todo mundo com 1 ponto, tudo empate, vamos ver a próxima rodada, o CSKA Moscou joga em casa contra o Dinamo de Zagreb, e o Feinor recebe o Wolfsberg, né, é provável que o Feinor largue nessa segunda rodada com uma vitória. E por fim, o último grupo, o grupo L, tivemos Hoffenheim 2, o Estrela Vermelha de Belgrado 0, boa vitória do Hoffenheim jogando em casa contra o Gigante Sérvio, e o Slovan Liberak 1, Gantt 0, o resultado foi um pouquinho surpreendente, nós não imaginávamos uma boa vitória do Slovan Liberak, mas ganhou, então as duas equipes jogando em casa largaram na frente, a próxima rodada prevê o Estrela Vermelha recebendo o Slovan Liberak, e o Gantt recebendo o Hoffenheim, as duas equipes que perderam vão precisar recuperar e ganhar em casa. Bom, são essas as minhas avaliações, para a próxima rodada, Liga Europa, vamos lá, deixem sua opinião, até a próxima galera, forte abraço.